Se você entendeu a base do que eu falei aqui, pelo menos no contexto geral, você já viu que quando se fala de 100% de lucro, tá, é uma maneira de linguagem. Você não vai lá no meio da PN e fala, ei, não é 100%. Não, você sabe o que o cara, né, quando você tá passando um plano, ou quando você tá explicando pra um novo distribuidor, você tá dando uma visão geral pra ele, que ele vai comprar 50 e vai fazer 100. Beleza, nada de errado. É uma visão básica de PowerPoint que funciona pra apresentação de plano. Não é pra mudar isso, tá? O que eu tô falando é que na hora de você contabilizar o teu business, o teu negócio, você não pode achar, dar uma viajada na maionese que é 100%, que não é. E quando você acha que é, meu, no achismo você perdeu dinheiro, velho. Porque você continua pagando combustível, você continua pagando deslocamento, você continua pagando frete, você continua se alimentando, você continua pagando pacote de dados, entendeu? Entendeu? E vai ter as despesas aleatórias que acontecem, que é as bolsas que estouram, o produto que você tinha de mostruário, que quebrou, vai ter que comprar outro. Enfim, despesa tem todo o tempo. Por que que é importante, e de fato é muito importante, você saber disso? Justamente se você não perder seu dinheiro à toa, cara. Justamente pra você não entrar numa vibe, pensando, pô, vou vender 10 mil, porque o meu custo de vida é 5. Ah, vou vender 20 para mim ter 10, sabe? Isso é uma inocência, às vezes até, e tá tudo bem, velho. Eu já pensei assim também, velho. Eu já fui inocente a ponto de pensar que quando eu bater esse diamante, eu ia ganhar 10 mil todo mês. E depois, quando eu bati o diamante em 2017, aí eu entendi que o diamante era o lucro do meu negócio. Então, se eu faturei com a minha graduação 6 mil reais, 10 mil reais, cara, aquele foi o lucro bruto do meu negócio. Exatamente como eu tô explicando a venda, vai ter do bônus também. Você vai ter que deduzir todas as despesas que você investiu, transporte, tudo que você fez, né? Gerenciou todo o teu time pra poder gerar aquele faturamento. Então, obviamente, você teve despesa pra gerar aquele lucro. Então, não é um salário de 10 mil, sabe? A inocência da gente pensar, pô, o diamante ganha 8 mil, não ganha, cara. Tem um lucro ali, tem uma margem de 8 mil, mas ele tem que deduzir as despesas dele como qualquer empresa, porque o marketing de rede, né? Ele é só uma forma de remuneração, que remunera em níveis, multinível. Então, assim, quando remunera aquilo ali, é uma empresa faturando e eu tenho que tirar os débitos da empresa, as despesas, pra poder manter essa empresa crescendo, né? Continuar fazendo as reuniões, os eventos, né? Quando você faz eventos, você aluga lugares pra você fazer. Imagina, você alugou num hotel pra fazer uma reunião. Legal. Cabe 100 pessoas. Só que deu bucha, foi 10. Quem que vai assumir a bronca? Quem que alugou? Tá no nome de quem? Não deu. Então, se não vendeu as 100 entradas, você vai ter que bancar essa parada. Então, assim, toda essa visão é importante você ter. E aqui a gente não tá falando assim, ah, não, ó, fazer a renda é ruim, ou fazer a venda é ruim. Não, é você entender como empresário essa parada. Que qualquer um dos lados tem despesa, mas também tem lucro. E aí que a gente vai chegar já. A gente já vai chegar nessa parte. Então, é importante você saber disso só pra não perder dinheiro à toa, não se emocionar, fazer a conta errada. E aí, lógico que no final, quando a régua passa, né? Não bate as contas. Pra você entender aqui, ó, no caso, se você não fizer de uma forma profissional, se você não levar venda de produto como empresário, esse negócio, né? Não levar isso aqui. Tipo, ah, vai lá, faz a venda de um lesé. Aí o cara pega o... O que que seria? Vamos exemplificar. Você vendeu um lesé. 251,90. Na franquia, você pagou 125,95, certo? Aí você pega os 125,95 que entrou pra você, você vai lá e paga a sua conta da internet. Os 125 que entrou. É esse exemplo que eu tô querendo dizer. Você não tá tocando isso aqui como empresário. Porque normalmente uma empresa, ela fatura, ela vende e vai faturando durante o mês. E no período final do mês, ela vai, né? Ela vai abatendo as despesas ali, né? E tal. E no final, que é tirado um pró-labório, um salário, pro empresário, pro dono da empresa, né? Muitas vezes isso não é feito nem mensalmente. Isso aí é feito trimestralmente, semestralmente. Então só pra você entender o nível da gestão que existe por aí afora. Dependendo do tamanho do negócio, é mais ou menos por aí que vai. Agora vamos pensar. Quando você vende um produto, é faturamento pra empresa, pro negócio. Esse dinheiro, de fato, tecnicamente, ele não poderia ser utilizado como lucro. Tecnicamente não, tá? Então, é a primeira coisa que você precisa entender. Então, perder o lucro, né? Perde o lucro, ou seja, o dinheiro, que de fato, ele não é um dinheiro que vai, pô, entrar no teu bolso. Então, quando você perde dinheiro, perde lucro nesse negócio, você pode estar vendendo e perdendo teu lucro, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Você pode estar achando que tá vendendo bem. Pô, vende 5 mil, 7 mil, 10 mil, considerado, cara, geral, que é um puta, um top vendas, né? 10 mil reais, um top vendas. Pode ser. Dependendo da realidade, pode ser. Mas se tiver gestão, porque se você não tem gestão, cara, se você não tem essa organização, se você não tem essa visão de empresário, de profissional, dessa parada, o que acontece? Não é que você vai perder lucro, você vai perder, cara, às vezes de construir um faturamento que vai te gerar mais tempo pra tua família. Você vai deixar de construir um negócio que amanhã ou depois ele comece a faturar ou até rodar um modelo semiautomático, você precisa estar com a mão ali, precisa estar todo dia na rua lá pra vender produto, produto meio que vai se vendendo, porque você construiu um negócio que possibilita esse tipo de situação. Você deixa de ter um negócio que amanhã ou depois, mesmo que você não venda nada no mês, ele fature, seus 20 mil reais. O meu negócio hoje ele é mais ou menos assim, mais ou menos não, ele é assim, entendeu? Eu entro num mês e ele já tem um faturamento prévio de mais de 20 mil reais, por quê? Porque a gente construiu essa visão, né, de ter essa estrutura base. Você gostaria de ter um negócio assim? O que que isso te traz? Pô, menos cabelo branco, cara, menos estresse, imagina todo dia você tendo que sair pra vender, pra receber e tal, aquela loucurada, cara. Você gosta disso? Pô, particularmente eu não curto, eu não gosto. Eu prefiro ter um negócio que eu sei que eu tô construindo, eu sei o porquê eu tô fazendo, então quando a gente perde o lucro, a gente perde a mão, é isso que a gente deixa de construir, deixa de viver, deixa de ter.